salve salve família do pé na voz, estamos aqui novamente para mais um react no canal, tá ligado? a cena vem correndo muito rápido, os cria do underground dessa cena aí que movimenta pra caramba estão lançando muitas tracks, tá ligado? essa track aqui tem meu mano Plug Mingles nela, tá ligado? é o mano Benny, bota fé, feat Plug Mingles, hi mano, eu ouvi prévias dela no insta, tá ligado? e achei muito foda, mano agora eu vou conferir ela completa aqui no canal do Benny, tá ligado? a track aí e se inscreva no canal do irmão, se inscreva no meu canal, deixe seu like se quiser fortalecer o canal aí família, tá aí ó, o pix do canal parrecos39.com, qualquer valor é bem-vindo, deixe que seja aí, venha do seu coração, ligado família? e é isso, aquela fé, fortalece quem quiser e quem puder, tá ligado família? vambora pra esse react e se inscreva no canal, Inscreva no canal Peraí, eu acho que eu perdi o tempo do beat Essa princesa fode tipo Billie Jean Vou tacar essa buceta tipo meu mano no linho Tem coisas na minha gaveta que são meio que proibir Seus manos negativados nessas ruas que eu já vi Cês pagam de quem? Mano, cês são quem? São as de quem? Moleque branco não fode com a minha gang Se chama de trapper, mas atitude cê nunca tem E fui eu quem te diagnostiquei Quer andar com o bando, mas não destrava nem o AG3 Eu sei Negócio é de hype Baby, 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 eu sempre tô high Que ele estica um, que ele estica um high, 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 high Que ele estica um high, 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 high Baby, ela gosta de, ela gosta de, baby É o plug em Migos, eu não faço mosca de errar no beat Você sabe, 0,3,2, 0,3,1, ela gosta de high Ai, 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 ela gosta de high Hoje diz skinny, o molho nós obtém Nunca despreparado, o meu bando é o trem Esse pela mandado tá fudido com a minha gang Eu e Benny lavando todas as cédulas de cem Branco de condomínio sustentado pelos pais Teu pai, tua mãe te banca, parece puta de high Pra comprar o meu Nike tem que vender muito dry Ao de fit do preto, certeza que é bem high Princesinha quer jogar sua bucetinha em mim De olhinho puxado sobre efeito do finim Pra esquecer os problemas eu desconto no meu lean Baby, fica tarada quando acender esse green Quero você de high Baby, 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 eu sempre tô high Muito foda, véi Os cara é brabo, mano Bota, fé Ninguém aguenta, mano Os cara é muito brabo, mano Que clipe foda E que linhas sinceras, tá ligado? Linhas sinceras que eu falo no assunto que eles tão falando, mano Pô, mano, amassou os dois, mano Nem muito o que falar Só fala que a track é extraordinária E com certeza, mano Num baile ou no fone tem que pocar, mano Tem que colocar no fone pra ouvir esses flow que vocês fizeram, mano Muito foda, mano Essa de não errar o tempo do beat é muito da hora, mano Porque só quem... Só quem grava aí sabe que não pode errar o tempo Do beat, mano Depois tem que ficar ajustando lá no FL, bota fé Mas achei muito foda Isso que eles fizeram E a track por inteira, mano A track, o clipe, a mixagem Tudo, mano Tudo bem encaixado pra bater no fone daquele modelo, tá ligado? Aquela fé de sempre Que Deus abençoe o corre dos 6 reais E é isso, gang Bro É nóis É nóis É nóis É nóis